Essa é uma coisa que a gente sempre ouve falar. Ah, primeiro o corpo utiliza o carboidrato como fonte de energia, depois ele utiliza gordura. Por isso que é bom a gente treinar em jejum ou por isso que é bom a gente fazer dieta low carb. Gente, isso não é verdade. Não há sequência de utilização. Primeiro utilizar um, para depois utilizar outro para a produção de energia. A todo momento o corpo utiliza todas as fontes energéticas. O que muda é o grau de contribuição de cada fonte a depender da demanda. Em repouso, o corpo utiliza mais ácidos graxos para geração de energia quando comparado em exercício. Então, o nosso corpo utiliza as três fontes. O que muda é a proporção entre cada fonte a depender da demanda, a depender da intensidade de um esforço, por exemplo.